Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar aqui na nova temporada do Diablo 4, a primeira temporada que foi anunciada e mostrada aí, que chega no dia 20 agora, tá? Daqui umas duas semaninhas já vamos ter acesso à primeira temporada do game. Vamos falar tudo sobre ela e tirar algumas dúvidas, né? Como é que vai funcionar, ainda mais se você é um novo jogador aí de Diablo, beleza? Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar aquele seu like, se inscrever no canal, lembrando pessoal que o resultado lá do sorteiozão do Play 5 já foi feito, tá? Tá aí na descrição pra vocês darem uma olhada lá, os resultados, etc. Já entramos em contato com os vencedores e tudo, beleza? Em breve, talvez a gente vá fazer mais aí, tá? Então, deixa o seu like, se inscreve aí no canal e vamos nessa! Bem, a temporada vai chegar no dia 20 do set, dia 18 já vai ter a pré-atualização de temporada, que algumas coisas já vão pro jogo normal, mas você só vai poder, de fato, adentrar a temporada no dia 20 do set, tá? Como é que funciona a temporada no Diablo ali, né? Vai funcionar semelhante ao 3, vai começar a nova temporada com conteúdos novos e pra você aproveitar o conteúdo de temporada e etc, você vai criar um personagem desta temporada, tá? Ou seja, os personagens que você tem, que você jogou, você não vai poder trazê-lo pra temporada. Então vai ficar dividido entre personagem que você tem e personagem de temporada. O seu personagem antigo não vai ser deletado, ele só não pode participar da temporada. Pra participar, todo mundo tem que criar um personagem do zero, como funciona aí no ladder ou nas temporadas do Diablo 3. Pra participar da temporada, você precisa ter terminado a campanha, pelo menos, tá? E vai ter ali uns acontecimentos depois dos eventos do Diablo 4, então vai ter tipo uma quest, né? Uma história e etc, que meio que vai dar sequências ali ao evento do Diablo 4 e que vai apresentar novas ameaças que estão vindo pro... O santuário do jogo. Se você já tem um personagem, se você já explorou o mapa, por exemplo, fique tranquilo que tudo vai ser carregado ali, né? Com exceção do seu personagem. Então, uma coisa que a gente reclamava muito e que agora não só na Season como no jogo completo, a partir do dia 18, vai ser o mapa. Ou seja, se você explorou o mapa todo com um personagem, você vai ter esse mapa todo desbloqueado na temporada e nos seus personagens sem ser de temporada também. Então, a partir do dia 18, o que você vai fazer? Você vai entrar no seu personagem antigo, que tem o mapa tudo mais desbloqueado, por exemplo, ele vai sincronizar e aí você sai. E qualquer personagem que você criar ou entrar a partir dali, seja de temporada ou seja normal, você vai ter tudo do mapa desbloqueado agora. Os altares de Lilith já eram desbloqueados, ele só não mostrava no mapa, por exemplo. Eu acredito que agora ele também vai ser mostrado. Mas as fogues, né? Tudo que era embaçado no mapa que você não desbloqueou. Se você entrar com o personagem que você desbloqueou, vai estar tudo liberado pra você. Tá? Essa daí é uma coisa que eu reclamei e muita gente reclamou. E eles vão melhorar isso, né? Pra temporada. E até pras versões de não temporada. Então, o mapa vai estar todo desbloqueadinho agora. O que é no saco, né? Você criava um personagem novo, ele só ficava desbloqueado em algumas cidades. Mas você tinha que explorar o mapa todo de novo, que não fazia sentido pra mim. Então, você vai ter isso agora, tá? Agora, os conteúdos novos de temporada aí, tá? A gente tem as ameaças malignas ali, que são os novos monstros de Elite, né? É uma versão upgrade dos monstros de Elite. Que quando você derrota, né? Vem, tipo, uma versão dele amaldiçoada ali. E vem minions também. Esses minions ficam, tipo, com barreira. Eu acho que pode mudar o efeito. Mas você precisa derrotar o monstrão principal pra você conseguir causar dano nos minions, né? Então, você precisa derrotar o mais forte pros minions ficarem, tipo, fáceis de você derrotar. Senão, os minions vão ficar te dando dano. E isso daí, né? Nessa versão nova, vai dropar um novo item, que são os corações malignos. Esses corações malignos, eles funcionam como gemas. Eles têm cores. E você engata eles em anéis. Então, tem anéis que vão ter cores vermelhas, azuis. E você vai colocar corações desta cor nestes amuletos anéis, tá? As corações, eles funcionam basicamente como gemas. Aquelas gemas únicas que a gente tinha. Acho que era... Tinha no 3? Alguma coisa assim. Faz tempo que eu joguei. Mas acho que tem. E eles dão efeitos adversos. Tipo, ah, vai aumentar o dano de choque. Entendeu? É tipo um efeito lendário que você tem. Só que agora vai estar na gema. E isso vai possibilitar você, né? Criar diversos tipos de builds diferentes. Baseados nos efeitos passivos dessas gemas. Existem 30 tipos diferentes de efeitos das gemas, né? De corações. Que são gemas, né? De certa forma. Então, você vai ter 30 tipos diferentes disso. Que vai aumentar efeitos aí no seu personagem. A gente vai ter os túneis malignos ali. Que são... Eu acredito que pelo que eu entendi. São modificações das dungeons, tá? Que são feitos para você farmar esses corações. Então, você não fica à mercê de ficar derrotando monstros aleatórios aí. E os corações, eles vêm nestas dungeons. Então, você pode farmar corações especificamente se você precisar. Mas eles também dropam desses monstros malignos ali que você encontra no mapa normal, tá? Então, tem esses soquetes coloridos. E isso daí é a grande novidade do jogo, né? Você vai poder colocar isso daí. E vai formar diversas builds. Claro que vamos ter novos lendários vindo. É... Novos itens. Novos inimigos. Novos chefes globais. Que vai também criar builds diferentes. Vai ter a buildzinha do meta da Season 1. Mas o principal atrativo são os corações lendários ali do game, tá? Vamos para uma coisa bem polêmica. Que são os passos de batalha, né? E que eles não deixaram ali. Não esqueceram de frisar várias vezes. Falando que, ó... O passo de batalha é totalmente gratuito. Com exceção dos cosméticos, tá? Que você paga. Ou seja, só item cosmético é pago. O resto, né? Coisas que vão ser necessárias para você progredir. É uma mecânica que funciona junto com o passo de batalha, que eu vou explicar. Você upa esse passo de batalha e ganha, né? Tudo ali sem precisar pagar. Só se você quiser os cosméticos. O que não vai ser pay to win, nada do tipo, tá? Então, fique bem tranquilo. Se você não comprar o passo de batalha, ninguém vai estar em vantagem por comprar. Talvez mais bonito. Mas em vantagem, não, tá? Junto com o passo de batalha, nós temos os Smoldering Ashes, tá? Que é um item que você ganha no próprio passo de batalha. Esse item você ganha gratuitamente. E você pode colocar este item, tá? Que dá, tipo, upa alguns efeitos passivos ali. Que são tipo as bênçãos. Então, você ganha isso daí. Você pode colocar na passiva que você ganha mais XP, por exemplo. Tem esse menu aí, vocês estão vendo? Que você pode colocar esses Smoldering Ashes aí. Que são ganhos no passo de batalha. Então, eles implementam uma coisa a outra. Então, você upar níveis. Você vai upar o passo de batalha, consequentemente. Que é atrelado ao seu nível. E você vai ganhar isso daí. Então, são mais efeitos aí. Mais coisas pra compor o seu personagem. Outra coisa que a gente vai ter é um tipo um sistema de recompensa. Que são o objetivo dentro dos sete capítulos que a gente vai ter do game, né? Que são esse conteúdo pós-história aí. Então, vai ter capítulos que você vai ter que fazer determinadas coisas ali. E você vai ganhar recompensas com isso. Era parecido com aquele sistema de achievements, né? Que você tinha de conquistas. Do Diablo 3, das seasons, né? Que você precisava fazer. Mas eu lembro que se você abrisse não sei quantos negócios lá. Fizesse não sei quantas coisas lá. Você upava ali. Você ganhava set exclusivos, por exemplo. É algo parecido aqui. Eles não mostraram todas as recompensas. Mostraram só uma. Que você ganha alguns aspectos. Não sei se esses aspectos são aspectos novos. Não sei como é que é. Mas, você tem esse sistema. E por capítulos, você ganha coisas novas. Então, dependendo do capítulo que você não vai querer fazer. Dependendo do capítulo que você vai querer fazer. Porque vai dar boas recompensas, talvez, né? Então, assim. Basicamente, esse é o conteúdo de primeira temporada. Assim, que mais chama a atenção, né? Vamos ter algumas coisinhas a mais, né? Como eu falei. Lendários. Provavelmente vão ter até lá patches e mudanças. Que vão criar builds novas. Além dos aspectos e dos corações aí. Que vão criar novas builds, inclusive. Esse é o conteúdo de temporada. Inclusive, eles anunciaram que vai ter um patch. Que vai sair, acho que hoje ainda, né? Quando eu gravei o vídeo ainda não tinha saído. Então, vão trazendo mais coisas. Vão mudando algumas coisinhas do jogo. Logo até chegar a temporada, né? E é o momento pra testar novos personagens. Novos conteúdos, né? Ele vem, óbvio, totalmente gratuito. Se você já comprou o jogo. Você não vai pagar pra receber temporada. Nem nada do tipo, tá? Mas, quem tá animado aí. Quem ainda tá jogando. Ou tá querendo voltar pro game, né? As temporadas estão chegando. Se você não explorou mapa, nem nada. Você pode fazer isso tranquilamente. Porque você vai carregar tudo, tá? Pra temporada. Então, pode fazer o seu conteúdo tranquilamente. Sem ter medo de nada. Você só vai perder o personagem, né? Que é padrão das temporadas. E que faz bastante sentido. Mas é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. Tchau!